E um dos vídeos da festa que tá rolando nas redes sociais é desse aí que o Fred está babando na Larissa Desse que ela tava pertinho dele e de repente ela saiu do nada, sem mais, sem menos, sem explicar Parece que ela foi lá pegar um negócio, mas o menino quase quebrou o pescoço E a carinha dele de dó olhando pra ela Comenta aqui se você shippa ou não shippa esse casal Será que esse casal vai ficar só depois do BBB? Porque tem casais que é assim, não gosta de se expor Mas depois por trás eles ficam igual o Rodolfo e a Juliette A Juliette já revelou depois que ela saiu que ela tinha ficado sim com o Rodolfo Mas que ficou só em off e depois que acabou o BBB mesmo foi por trás das câmeras Então se não rolar dentro da casa, possivelmente vai rolar fora da casa E eu shippo muito os dois Ela é linda e ele é lindo também E ela é bonita, lembra até um pouco a Pucca Rosa Comenta aqui o que você achou e corre para assistir os nossos outros vídeos